Aposto ao Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo. O terceiro templo, o abominável da desolação e o que é o sacrilégio terrível que esse cara comete. Fica com a gente porque esse estudo está maravilhoso e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Deus abençoe você e bora lá para o estudo. Vamos lá, vamos fazer esse estudo aqui que ele está bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. O projeto gráfico está bem legal. Eu vou mostrar nesse primeiro slide aqui para vocês a questão do templo, o antigo templo lá em Jerusalém. Vou mostrar nesse segundo slide aqui para você as sombras das realidades. Vou mostrar no último slide aqui um paralelo com as noivas, tá bom? As dez virgens, nós fizemos estudo aqui das dez virgens. Se você não assistiu, procura aqui no nosso canal ou Papo com Deus lá no YouTube. Papo com Deus, as dez virgens você vai encontrar, tá bom? Então vamos lá, o terceiro templo e o abominável da desolação. O que é o sacrilégio terrível e o abominável da desolação? Vamos descobrir aqui. Então assim, o nosso texto base, ele está aqui em Mateus 24, 15, quando Jesus está fazendo o seu sermão escatológico. Então ele diz assim, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Eu quero cruzar também esse versículo que Jesus está alertando sobre o abominável da desolação. É um cara que vai vir e vai cometer um sacrilégio terrível. Então vamos cruzar lá com Daniel 9, 27. Daniel também está falando sobre isso. Olha, o abominável da desolação, ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de manjares. Ou seja, tudo aquilo que é ofertas de manjares ao Senhor será cessado. Sobre as asas da abominação virá o assolador até que a destruição seja determinada. Olha também em Daniel 11, 31, para a gente fazer um contexto. Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza e nos tirarão o sacrifício diário. Mesma coisa que Jesus falou, os manjares. O sacrifício diário estabelecendo o quê? Abominação desoladora. Está aqui, abominável da desolação. O sacrilégio terrível. Então, irmãos, é o seguinte. Nós precisamos entender o que Jesus está falando. Jesus está alertando a igreja, dizendo assim, olha, quando chegar esse momento, foge. Jesus está alertando a igreja para a igreja fugir nesse momento. E por que Jesus está dizendo isso? Está dizendo que o poder do povo santo vai ser quebrado. E quando o poder do povo santo for quebrado, é que o inimigo vai marchar contra a igreja. Então vamos ver aqui, pegando mais um contexto aqui só para a gente pegar. Daniel 12, 7, fala o seguinte. Houve um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda e jurou para aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou seja, três anos e meio. E quando se acabar a destruição do povo santo, olha só. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Então as outras traduções dizem o seguinte, quando o poder do povo santo for quebrado, outra tradução, quando o poder do povo santo for tirado, essas coisas vão acontecer. Então a gente, para entender quem é o abominável da desolação, que a gente já sabe que é o anticristo, e qual o sacrilégio terrível que ele vai cometer, vamos entender quando que é tirado o poder do povo santo, tá bom? Então está aqui, o que é o sacrifício quebrado ou tirado, tá bom? Ofertas de manjares são proibidas, tá lá. Nesse contexto, ou seja, vai ser proibidas ofertas manjares. Então nesse contexto, a igreja está sendo vencida pelo anticristo, pois em Apocalipse está relatado que a besta de sete cabeças e dez chifres vence as duas testemunhas. Lembra? Nós fizemos aqui o estudo da besta. Você vai entender que a besta de sete cabeças e dez chifres vence as duas testemunhas, símbolo da igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor será vencida nos últimos três anos e meio finais, tá? Portanto é a confirmação que a oferta de manjares será cessada. Olha Apocalipse três e dez. Se alguém leva pra cativeiro, pra cativeiro vai. Se alguém matar a espada, pra espada é necessário que seja morto, tá bom? Aqui é a perseverança e fidelidade dos santos. Está fazendo alusão lá a Apocalipse que nós falamos. Então, mostras de sacrilégio terrível. Tem muitas pessoas que falam que esse sacrilégio terrível que Jesus falou já aconteceu. Então vamos lá. O sacrilégio terrível, no ano de 168 antes de Cristo, tá bom? Antes de Cristo, com o imperador Antíoco Epifânios IV, quando ele invadiu, ele era rei da Síria, quando ele invadiu Jerusalém, ele profanou o templo com seus deuses pagãos e com, como é que se fala? Com o culto, com o sacrifício de porcos lá no altar. Então isso foi a primeira profanação do templo. Por isso que existe uma profecia, irmãos, que ela tem um contexto histórico e profético. Então quando Daniel falou isso daqui, muitas pessoas acreditou que se cumpriu lá em 168 antes de Cristo ainda. Mas Cristo veio falar lá em Mateus 24 que isso aconteceria de novo. Então a gente chama isso de profecia com duplo cumprimento, certo? E aí, quando Jesus ascende aos céus, os preteristas, por exemplo, eles falam que isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Porque olha lá. O sacrilégio terrível em 70 depois de Cristo, com o general Tito e a sua armada romana, com as nações árabes, eles invadiram lá Jerusalém e destruíram o templo, não restando pedra sobre pedra. Então os preteristas, que são aqueles que acreditam que o apocalipse já aconteceu, por exemplo, eles falam que ali aconteceu. Mas a gente tem que se lembrar que esse é um tipo de profecia que ela aponta para um contexto histórico e profético. E toda vez que a gente fala profético, ela aponta para o futuro. Então, com isso, afirmar que a profecia está cumprida é um erro, pois ela é uma profecia que possui duplo cumprimento, cumprimento profético. Então ela está apontando para algo que ainda vai acontecer. Então muitas pessoas acreditam que já aconteceu em 70 depois de Cristo. Só que é o seguinte, Jesus fala que esse dia nunca houve tanta tribulação, tantas dores como vai haver naquele dia. E nós já vimos aí algumas dores que aconteceram, por exemplo, na guerra de 1940, por exemplo, em 1942, com Hitler. Nós temos aí Mussolini, nós tivemos aí Sun Tzu, que matou um bilhão de pessoas lá da nação dele. Então assim, se a gente parar para imaginar, houveram dores muito superiores àquela invasão lá de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E Jesus vai alertar que nunca houve dores tão grandes sobre a terra. Grande tribulação nem jamais haverá. Tá bom? Aí eu quero colocar o seguinte aqui, ó. Templos de pedra. Será mesmo que Deus estava preocupado com sacrifícios feitos? Olha só. Sacrifícios feitos em templos de pedras? Sacrifícios de animais ou altares? Será que é disso que Deus está tratando? Vamos prestar atenção nisso. Então aconteceu em 168 antes de Cristo. Aconteceu em 70 depois de Cristo, né? Que foi a invasão do Império Romano. Mas nós vamos ter isso apontando lá para o Apocalipse. Se você está estudando com a gente há um tempo, você sabe que Deus nos mostrou no passado as sombras da realidade que hoje vivemos e pelo qual nos movemos. Ou seja, o que era no passado uma sombra, hoje nós temos como realidade. Se o templo do passado era a sombra do que haveríamos de nos tornar, ou seja, templos do Espírito Santo, então podemos interpretar que essa profecia está apontando para um templo espiritual e não um templo literal. Então, o abominável da desolação, nós acreditamos que ele aponta para um templo espiritual, não é para um templo material de pedras. Tá bom, irmãos? Olha o que Paulo falou em Hebreus 10, 1. Ora visto que a lei é a sombra dos bem-vindouros e não a imagem reais das coisas. Olha Colossenses 2, 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Isso significa o quê, irmãos? Que todos os eventos, rituais, tradições, cerimoniais, símbolos, instituições do Antigo Testamento, eles são como sombras da realidade do que haveria de vir. Então, todos aqueles rituais que nós vimos hoje são representados através do nosso corpo físico. Se você é templo do Espírito Santo e estudou com a gente, você tem que saber quais os ofícios sacerdotais desse templo. Como você oferece sacrifícios agradáveis ao Senhor, como você queima incenso, como você tem aqui seus choros, suas oblações, acende a sua menorá na presença do Senhor, tá bom? Então, a sombra só me dá uma ideia, mas não mostra os detalhes da realidade. Por exemplo, um bom exemplo disso é um homem que chega por trás de você e você vai olhando para o chão e vai vendo a sombra dele. Conforme você vai vendo a sombra dele, você não consegue, você sabe que é um homem, mas você não consegue caracterizar a altura desse homem, os olhos desse homem, se ele é bonito, feio, loiro, cabelo preto. Então, assim, você não consegue ter a realidade das coisas. Então, o que nós entendemos na antiga aliança como sombra, hoje nós vemos realidade, tá joia? Então, aquilo que era um templo que apontava lá em 168 a.C., quando Antíoco Pifânio IV, ele profanou o templo, e aí quando aconteceu em 70 d.C., também com a armada romana que invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, nós vemos agora que isso era para os templos daquela época. Nós vemos agora como o templo do Espírito Santo. Nós vamos apontar isso e vamos te dar o contexto aqui agora. Então, o sacrifício, os sacerdotes, os altares, a casa do Senhor, Jerusalém terrestre, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salamão, todos eram sombras porque Cristo estava chegando. E agora, quando Cristo chega, eu não preciso mais de sombra, porque agora eu tenho a realidade. Então, essa questão de voltar para as sombras novamente é um problema. Interpretar muitas coisas que a gente vê hoje em dia como sombra é um problema, porque a gente volta novamente para os rituais, sacerdotes, para as coisas antigas, tá bom? Eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo e não existe mais templo para oferecer sacrifícios, nem será mais necessário, porque agora eu sou o sacerdote desse templo, é eu que ofereço sacrifícios ao Senhor. Então, olha só, quando a moça samaritana perguntou para Jesus, Jesus, mestre, onde nós devemos adorar? Os judeus falam que é no templo, os outros falam que é no monte. Jesus falou assim, olha, eis que eu te digo que vai chegar a hora, e a hora é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito em verdade. Jesus estava fazendo a transição de aliança. A hora é essa, adorar a Deus agora em Espírito em verdade. Essa é a morada do Pai, a habitação do Senhor, tá bom? A realidade do templo. Atos 7, 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então, o Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, olha só, Atos 17, 24. O que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha o que Paulo fala nos Coríntios, lá em 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que vós, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, no qual temes par de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que você não é dono de você mesmo, para aqueles que são convertidos em Cristo, ok? Pela fé. João 2, 19. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, e em três dias eu reconstruirei. Então, estou dando uma chuva de versículos para mostrar que Deus já encara na nova aliança, na realidade, depois da vinda de Cristo, você como santuário, como templo do Senhor, tá bom? Então, assim, voltar às sombras, portanto, afirmar que será necessário o terceiro templo dos judeus estar pronto para a abominação da desoladora se cumprir, para que então seja profanado o santuário de Deus não me parece a melhor exegese. Queria o mesmo que voltarmos às antigas práticas, de volta às sombras, aos ritos e cerimoniais. Eu estou dizendo aqui, então, que o Senhor se preocupa com aquilo. Se aquilo é um sacrilégio terrível para Deus, é como Deus se importasse ainda com aquilo. Então, assim, tudo bem, né? Deus vê esse tipo de coisa acontecendo. Talvez se construa até o terceiro templo, eu não duvido que construa-se o terceiro templo, porque eu quero dizer que não precisa construir o terceiro templo para que o sacrilégio terrível aconteça, tá joia? Então, tem muita gente olhando para o terceiro templo de Jerusalém, quando o terceiro templo for construído, quando fizer o primeiro ritual, então vai se cumprir aqui, ó, o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, do qual Jesus falou em Mateus 24, negativo, né? E isso daí eu já vou mostrar para você o que é o sacrilégio terrível. Então, se eu não acredito que precisa do terceiro templo, aonde que isso vai acontecer? Então, haverá construção do terceiro templo? Eu coloco aqui que eu não enxergo que é necessário que construa-se o terceiro templo, mas nós sabemos que os judeus, eles não têm local para adorar. Então, os judeus precisam da construção do terceiro templo, eles vão fazer de tudo para construir esse templo. E segundo os Coríntios 3, 15, é o seguinte, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha só o que Paulo está falando. Então, até hoje, quando se lê a lei lá de Moisés, o véu está sobre o rosto dos judeus. Por quê? Porque eles não enxergam a realidade, que é Cristo. Eles ainda estão na sombra, tá joia? Então, os judeus vão procurar construir o terceiro templo, eles precisam retornar os seus cerimoniais, isso é necessário para que as profecias se completem. Então, assim, eles querem construir o terceiro templo para cumprir todas as profecias, para cumprir todos os mandamentos do Senhor. Só que, assim, eles já esqueceram, eles ainda estão na sombra, eles ainda estão na antiga aliança, ainda estão sobre o véu de Moisés. 1 Pedro 2, 5, Olha o que eu estou dizendo, né? O Senhor está falando que nós somos pedras vivas, edificadas para a morada do Senhor. Deus está mostrando isso para a gente. Então, nós, eu, você, irmão, somos pedra. Aqui, unidas, nós temos a pedra angular, que é Cristo, e conecta todo o corpo, então, para a construção desse templo maravilhoso espiritual, que é a morada do Pai. A operação do engano será grande nos últimos dias, irmãos. Eu acredito o seguinte, que se farão sinais e maravilhas, que se possível enganaria até os escolhidos. Então, eu não ficaria surpreso se o terceiro templo fosse construído e milagres fossem feitos lá, e a gente visse isso até pela televisão, que caísse fogo até do céu. Então, não ficaria nem um pouco surpreso referente a isso. Mas não é a respeito desse templo que a profecia aponta, e sim o templo vivo. Nós, a igreja do Senhor, o corpo místico de Jesus Cristo, esse corpo misterioso. Então, abominável da desolação no lugar santo. Agora eu vou dar o contexto para você. Em Mateus 24, 15, diz que quando o vírus abominável da desolação do que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, olha só, quando Jesus faz essa referência, e ele faz, ele cruza com Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quando o quê? Quando tirar o sacrifício diário. Então, ele vai estabelecer a abominação desoladora. Então, eu entendo que a profanação do santuário é a igreja sendo perseguida e vencida. O anticristo também estabelecerá a abominação desoladora, que é a grande apostasia do que falou o profeta, o apóstolo Paulo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, né? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a grande apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, no qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o objeto de culto, de adoração, a ponto de quê? De assentar-se no santuário de Deus. Olha aí onde o inimigo vai assentar. Ostentando como se fosse Deus. Então, irmãos, olha só, quem é o abominável da desolação? Está aqui, do qual ele falou. O abominável da desolação é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. E ele quer fazer o quê? Ele quer cometer o sacrilégio. Está aqui, o sacrilégio terrível, que é o nosso tema. Ele quer o quê? Se assentar no santuário de Deus. Ostentando ser como Deus. Como se fosse o próprio Deus. Ou seja, desde o Éden, Satanás quer adoração. Ele quer sentar-se na vida do homem e ser adorado por ele. E é bem verdade, né, irmãos? Que muitas vezes os homens adoram o diabo, mas não diretamente. Eles adoram através do amor ao dinheiro, dos prazeres carnais, das cobiças, pelo poder e outras coisas. Então, assim, Paulo está falando que o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai tentar se sentar no santuário de Deus. Aqui é a profanação do templo. Mas agora o nosso inimigo terá adoração direta. Quando chegar a esse ponto, ele vai ter adoração direta. A ponto de se assentar no santuário de Deus, tentando como se fosse o próprio Deus. Onde é o santuário de Deus, irmãos? No coração do homem. Agora está completa a abominação desoladora. Agora a prostituta do apocalipse faz uma aliança com a besta. Ela adora a besta. E depois desses dias o Senhor trará grande ruína sobre todos os homens que adorarem a besta. Esses terão a sua marca na mão direita ou na testa. Então, entenda, irmãos, que a besta também, pra você que fez o nosso estudo, a besta não é uma pessoa besta, é como nações, tá bom? Na volta de Jesus Cristo, a besta será lançada viva no lago de fogo. Ou seja, na batalha do Armagedom, será o triunfo de Jesus sobre as nações inimigas. Você pode ver lá em Apocalipse 19, do 17 ao 21. Então, irmãos, é o seguinte. Nós já sabemos que o abominável da desolação é o que o profeta Paulo falou, o apóstolo Paulo disse, que ele é o nosso grande inimigo, né? Não virar, ó, o filho da perdição, o qual se opõe contra tudo que é Deus, objeto de culto e adoração. E ele vai querer fazer o que? Cometer o sacrilégio terrível que Jesus falou. Ele vai querer sentar no santuário de Deus. Esse é o sacrilégio terrível. O dia que ele tirar do coração do homem, irmãos, ele tira do coração do homem a supremacia de Deus, a adoração de Deus e coloca pra ele. Como que ele vai fazer isso? A não ser enganando, e se possível enganaria até os escolhidos. Quando ele começar a fazer sinais e maravilhas, quando essas religiões se unirem, quando existir o pacto de Abraão e sentar os seus irmãos na mesa, judeus e árabes. E aí você começar a ver milagres acontecendo. Muitas pessoas ainda vão acabar se pervertendo, acreditando que aquele é o Messias que haveria de vir. E dali tá saindo sinais e maravilhas. Então, Deus estará naquele local. Jesus deixou claro de quando vermos todas essas coisas. Em continuação, em Mateus 24, no sermão escatológico, Jesus fala assim, olha, quando você vê acontecer tudo isso, cara, dá o fora. Dá o fora. Porque agora, como eu li lá pra vocês lá atrás, o poder do povo santo foi quebrado. A autoridade do povo santo foi quebrada. Agora a perseguição vai começar. Então, são os três anos e meio finais. Jesus fala o seguinte, fuja. Fuja. Jesus não fala pra você ficar quietinho, fala pra você fugir. É por isso que nós vemos as duas testemunhas lá no Apocalipse fugindo para o deserto e sendo sustentados por Deus. Tá bom? Deserto, pra mim, não é algo literal. Respeito todo mundo que pensa. Eu já vi várias pessoas falando que é algo literal. Pra mim, o contexto de deserto é provação. É a hora da grande tribulação. Chegou a hora da prova. Uns o Senhor vai sustentar, outros vão morrer a espada. Nós já sabemos disso. Você fez o nosso estudo das duas testemunhas. Você vai entender do que a gente tá falando. Tá bom? Então, será mesmo que Jesus daria um alerta tão importante? Os profetas trariam profecias tão importantes pra igreja de hoje nem se importar? Sabe por que eu tô falando isso, irmãos? Porque, assim, Deus manda Daniel, sei lá, a visão, até os últimos dias e alertar o povo e a igreja. E a igreja hoje, ela tá dormindo. Então, Deus fala, Daniel, sela a profecia porque isso aqui é pros últimos dias. Jesus fala um sermão escatológico. Quando todas essas coisas acontecerem, fuja. Porque o poder do povo santo foi quebrado. Tá lá em Daniel, quem lê, entenda. Então, assim, é hora agora de você silenciar. A igreja vai ser calada na última hora. Pra mim, esse é o símbolo da igreja vencida. As igrejas serão fechadas e perseguidas, irmãos. Então, olha só o que eu tô dizendo aqui. Jesus dá um alerta tão importante. Os profetas apontam coisas tão importantes. E a igreja de hoje não está preocupada com isso. Não está vigiando e não está alertando os seus membros. Congregações tocam trombetas erradas e diz para o povo não se preocupar e nem se preparar porque eles não estarão aqui. Já vi igrejas de monte, principalmente igrejas aí da televisão. Televangelista dizendo, não se preocupe, põe a marca da besta, põe a chip, faça o que você quiser, porque essa não é a marca da besta e você não estará aqui pra essa última hora. Esse é um grande, aliás, esse é um grande sacrilégio que esse homem tá fazendo. Efésios 5,14, eu quero terminar com isso. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, pra você, irmão, desperta, não deixe esse tipo de coisa consumir a sua mente, nem tomar o seu entendimento, nem tampouco tirar o temor de você que tá estudando a palavra de Deus, de saber o que vai acontecer na última hora. Esses dias eu preguei numa igreja querida nossa, lá em Mogi das Cruzes, e aí a palavra de lá era fé e esperança. Aí eu falei assim, abra um apocalipse, nós vamos falar de apocalipse. Aí eu falei, não precisa ficar com medo, porque o apocalipse é um livro de fé e esperança, revelação, tornar visto aquilo que estava velado, revelar. Então, assim, velado estava, nós vamos revelar. Jesus vem, entrega o apocalipse, profecias maravilhosas, né? Há demonstrações, mas também, assim, consolo, e a gente nem prepara o povo pra isso. Aliás, as igrejas nessa última hora deviam estar pregando só apocalipse, porque apocalipse é abrir o Gênesis, abrir apocalipse é abrir Êxodo, abrir apocalipse é abrir Deuteronomes, Levíticos, Números e tudo mais. Apocalipse é a Bíblia inteira. Pra você entender apocalipse, você tem que fazer um passeio pelos profetas, salmos e outros livros. Aqui mesmo nós temos uma chuva de versículos mostrando a transição de aliança, o que era o templo antigo, o contexto de Mateus 24 com Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, a profecia que falava a respeito da abominável da desolação. Nós falamos que aconteceu uma profanação do templo, né? Um sacrilégio terrível em 168 antes de Cristo por Antíoco Pifônio IV. Mostramos pra vocês aqui que aconteceu em 70 depois de Cristo também, com a destruição do templo em Jerusalém, um sacrilégio terrível, mas também apontava pro final, porque Jesus disse assim, olha, quando isso acontecer, eu vou dizer pra vocês, vai vir uma grande tribulação, como nunca houve em toda a Terra e nem jamais haverá. E nós sabemos que houve tribulações muito superiores à destruição do tempo de 70 depois de Cristo. Eu falei pra vocês aí, só com Hitler, né? Foi terrível, Mussolini, Sun Tzu e tantos homens maus aí, que destruíram e mataram centenas, milhares e milhões de pessoas sobre toda a Terra. Então, a grande tribulação ainda não começou e existe um tempo pra vir. Eu acredito que nós ainda estamos naquele tempo das sete vacas gordas, né? As sete vacas magras vão chegar ainda. E a hora que acontecer, a hora que o poder do povo santo for quebrado, é momento de fuga, tá bom? Essa é a palavra que eu queria deixar pra vocês hoje. Eu queria abençoar vocês com essa palavra hoje. Eu espero que essa palavra venha abençoar a sua vida. Se você é novo aqui no canal, vou falar pra você se inscrever, por favor, no nosso canal. Não esquecer de ativar o sininho pra receber as notificações. Se você já tá por aqui um tempo também, tá estudando com a gente, olha lá no nosso site, papocomdeus.com.br, tem um monte de estudo, avaliações pra você testar o seu conhecimento e certificados gratuitos pra abençoar a sua vida também. Lá também você vai encontrar grupos de WhatsApp e Telegram pra receber os nossos estudos, amém? Pega esse conteúdo aqui, irmãos, e manda pros seus grupos aí da igreja, manda também pros seus familiares. Vamos abençoar e alcançar outras pessoas. Me ajude a fazer essa mensagem do Evangelho chegar mais longe. E eu queria dizer pra você que esse vídeo não terminou aqui. Esse vídeo continua aqui nos comentários. Vamos continuar batendo um bom papo aqui, aquecendo esse debate, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus. Música